Júlio 360 Música E aí E aí Eu sou do canal lá Júlio 360 E o teu? Ah, acho que eu sou inscrito no teu canal, pô Sou inscrito não, eu vi já Aham Foi? É de onde é? Eu? Moro aonde? Eu boro aqui mesmo, na Agua Mineral Aqui rapaz, agora os caras estão começando a fumar pra fora Mas tem uns quatro já Olha a minha área ali, tem uns caras que começaram a fumar já No Buenos Aires ali Você tá aqui por um tempo, eu tinha parado porque Tinha caído Aí fiquei sem computador também, rapaz Aí vendi a câmera, tá com a GoPro Aí eu comprei essa aqui agora Esse SJ Ah, SJ8000 É a 4000 também, é? É a 8000 É, importado É Quero arranjar só um suportezinho pra mim Pois é Eu tenho esse teu aí, só que a minha fica muito pra baixo O meu ele é O meu? Tem o capacete também É É Vou dar uma puxada aqui Foi fraca Foi fraca Qualquer coisa só vem aqui no canteiro, vamo É É É Qualquer coisa só vem aqui no canteiro, vamo Qualquer coisa Qualquer coisa Eu Qualquer coisa só vem no canteiro aí É Qualquer coisa Vai lá, vai lá Qualquer coisa só vem no canteiro Qualquer coisa só vem no canteiro? Qualquer coisa vem no canteiro Qualquer coisa tem no canteiro Vou fazer zerinho Zerinho Complicar o carro fazer zerinho O carro fazer zerinho Complicar o carro A barra tá difícil aqui Vou fazer zerinho Agora eu vou vim aí O que consegue fazer Agora vamos Dá só Vai Tá zoa Olha aqui Aia é muito mais caral Aia é o carro da Vamos lá, vamos lá. Pois é galera, a gente tá começando a dar um movimentozinho agora Tá doendo, dá um topo para o seco Galera, é para o cara aprender, começar um pouco complicado, mas o cara tudo dá para puxar Galera, é para o pessoal, é para o pessoal, é para o pessoal, é para o pessoal É para o pessoal, é para o pessoal É, vamos lá Vai, vai Tá alisa É galera Olha, olha Aí sim, respeito Faz Vou lá, o cara tentou na minha fá agora Olha aí ó Na fá Agora de pop é fácil, agora quero ver o que o cara vai se mandar Olha aí ó Epa, o embrejo é baixo ó Olha aí 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 ó Lá aaaah hahaha ee só tu tá dando naquele puta de que fez que a arma só tu tá tá aaaah 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 oi Fala um pouquinho aí Manda um salve ali pro canal Manda um salve ali pro meu canal Manda um salve aí Um salve pro canal, tá gravando aí Salve aí Júlia 160 Júlia 160 Pois é galera, tô aqui na história Manda um salve agora Deixa eu carregar aqui Dá aqui o salve Cadê? Uma estalhada Olha, manda um salve aí pro canal O Ted Mais um inscrito aí Manda um salve aí pro Rodrigo Souza Um salve aí também Eu vou adotar um vídeo assim Ajeitadinho aí pra mostrar pra vocês aí É isso É isso Tá? De boa Ó lá Ó lá E aí a saúde é aqui pra cá vir, ó, tá aí pra lá É, porra É, galera, hoje tá começando a dar um pouco de movimento aqui, ó, né Porque aqui tá passada, não teve movimento É, cansou um pouquinho Inscreva lá no canal dele lá Galera, inscreve aí no canal do VM17 Da PopC10, tá aqui com a gente aqui Deixa lá no canal dele lá, no dia Vinicius Menezes Deixa lá o canal dele, vou deixar lá na descrição E é isso Agora o cara, pra o cara manter ela Tem que ter controle pro cara manter ela Pois é Porque senão o cara vira qualquer coisa Tu é doido Agora 300 Agora 300 Tem que começar assim, tá Quando eu der, não der Ó, galera, pra puxar, ó Vamos pegar a embreagem Acelerar um pouquinho E soltar Pronto Olha, ó A gente tá aprendendo aqui, hein A gente tá aprendendo aqui, ó 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 Vai começar a dar a gente agora Bora a gente a frente e a frente É, na hora a gente a frente Olha lá, olha lá Eu vou ser